Domingo, domingo eu saí pra almoçar com os meus pais, eles estavam aqui, são do Rio, mas, bom, também sou do Rio, mas aí eles vieram aqui, a gente foi almoçar, aí eu fui numa padaria, lá na padaria tinha um livrinho amarelo, que é teu e que eu fiquei assim, caramba, esse livro aqui, que é um pequeno manual antirracista, não é? E eu fiquei, porra, na padaria, nossa, isso tá chegando mesmo nos lugares e tal, é, cara, o que que, assim, eu sei o que que te motivou a escrever esse livro, faço ideia do que que te motivou a escrever esse livro, mas, é, qual que é, você acha que você conseguiu atingir o objetivo com ele, ou tá faltando, o que que você acha? Cara, o pequeno manual, ele é o meu terceiro livro e a minha ideia era justamente poder dialogar com vários públicos, que esse debate não ficasse só na universidade ou dentro de um certo ativismo, que muitas vezes é o que acabava acontecendo, e queria me comunicar com as pessoas, tanto com quem já tinha algum acúmulo sobre a discussão e tanto quem não tivesse. Então, o objetivo foi ser didática mesmo, pra que ele for, pra que ele atingisse, fosse mais democrático, vamos dizer assim. E esse livro, ele me surpreendeu, a gente sabia que era, que poderia dar certo, mas ele deu muito certo, acho que no sentido da gente dialogar com vários públicos, então, um livro que tá sendo adotado por várias escolas públicas e privadas, um livro que, às vezes, eu chego nos lugares, tem adolescentes de 13 anos, senhoras de 75, né, muitos adolescentes levam o livro pros pais, pros avós lerem, isso também é muito legal, é um movimento que acontece muito, e eu fico feliz dele ter, poder conversar com as pessoas, né, porque é conversar com, né, não é falar para, é conversar com, chamar as pessoas pra conversa e de que esse assunto diz respeito a todos nós, como cidadãos brasileiros e cidadãs brasileiras. Então, eu fico feliz, até hoje o livro, ele é figura e lista de mais vendidos, ele foi publicado em 2019, né, então, já publiquei outro livro depois dele, mas ele acaba sendo o livro mais lembrado e que tem chegado nos espaços, né, desde quando eu faço eventos nas periferias, ou se eu vou fazer evento corporativo, e isso pra mim é legal, que todo mundo possa ler. É um livro que, assim, esse lance dele chegar em vários lugares, várias faixas etárias, isso é muito interessante, porque, vamos lá, vamos ver se minha percepção tá errada. Eu sinto que, quando eu cresci, eu sou um pouquinho mais novo que você, então, a gente cresceu mais ou menos na mesma época ali, anos 90, a gente tava criança e se tornando adolescente e tal, eu não lembro desse tipo de conversa existir, tá? Então, eu vi, eu vejo hoje nas pessoas que são mais velhas e tal, pessoas do círculo próximo, inclusive, que não prestam muita atenção em coisas que são, assim, racistas, sabe, assim, meio sem querer, sabe, é uma parada que, não sei, parece que faz parte, fez parte da cultura durante muito tempo, e é mais ou menos sobre isso que esse livro trata, não é sobre essas atitudes, sobre esse racismo enfiado que a gente nem percebe, a gente não se liga que a gente tá sendo racista. É, e é muito maneiro ver que ele tá chegando numa galera que nunca pensou sobre isso, sabe, é aquilo que você falou, a galera que, tem uma galera que já debate, a gente tá numa época que a gente consegue debater certa forma, imagino, é, muito melhor do que, sei lá, vi 15 anos atrás, mas chegar nessas pessoas que nunca falaram, nunca nem levaram isso em consideração, eu acho muito interessante, até porque, quando eu era moleque, eu tive no Brown recentemente e esse assunto surgiu, ele me perguntou se eu me considerava uma pessoa preta, e eu disse pra ele que, cara, eu nunca pensei sobre isso, antes de, não é a primeira vez que me perguntam, mas quando me perguntaram, e não faz muito tempo atrás, não faz muito tempo, eu não sabia, porque eu nunca tinha pensado sobre isso, porque de onde eu vim, eu vim lá da Zona Norte do Rio de Janeiro, uma região pobre e tal, perto ali da Favela da Mangueira, do Jacarezinho, etc, etc, a gente não prestava muita atenção nisso, na cor do amiguinho, sabe, então eu entrei numa de, pô, não sei, não sei, porque a gente nunca discutiu isso, e a chegada desse livro em determinados lugares, assim, que as pessoas começam a refletir um pouco mais sobre as próprias ações, é muito interessante, porque discute-se muito a própria... Não sei se discute-se, tá, é porque você é uma pessoa que estuda e tal, e eu sou só um idiota, o tal do racismo estrutural, né, que é basicamente o que você está tratando ali, não é? Sim. Então, pô, as pessoas começarem a olhar para isso e entender que existem, sim, pessoas que contratam ou não baseado num preconceito de cor de pele, é muito real, e é tão real que, porra, a gente percebe isso no dia a dia se você olhar com um pouquinho mais de cuidado, né? Então, pô, como é que você acha que a gente está, como é que está a sociedade do ponto de vista de perceber esse racismo estrutural? Isso que você falou, né, de não se entender ou não, né, você está nesse processo, isso aconteceu com muitas pessoas no Brasil, de não saber se são negras ou não, de ter dificuldade de encontrar sua identidade, até porque o Brasil é um país que, durante muitos anos, é, incutiu essa ideia da democracia racial, né, essa falsa ideia de que no Brasil não haveria racismo, que eram todos mestiços, e isso dificultou muito o nosso entendimento sobre o que é racismo no Brasil e de muitas pessoas também entenderem o seu pertencimento. Então, a maioria de nós, sobretudo na década de 90, imagina, isso não era falado, né, muito pelo contrário, era super naturalizado, eu era super zoada na escola, vários apelidos racistas, as professoras não tinham o mínimo preparo para lidar com isso, então a gente passou por uma geração em que esses debates, esse debate, o racismo era muito naturalizado, tinha uma questão, ah, não pode falar, não existe racismo, mas, ao mesmo tempo, era muito violento e as pessoas achavam normal, né, o coleguinha xingar o outro, isso é só brincadeira. Então, acho que esses processos, né, a gente como brasileiro, claro que os movimentos negros foram fundamentais na hora de pautar as políticas, vários intelectuais negros pautaram esse debate, isso foi fundamental, só que eu acho que, de uns anos para cá, o que acontece é que a gente conseguiu, talvez, ampliar o alcance dessa discussão, né, a gente entende que essa é uma luta coletiva, que já vem vindo já, desde que, enfim, a escravidão no Brasil, a gente já tinha o movimento abelicionista, a gente já tinha os quilombos, a gente tinha os quilombolas, a gente sempre existiu resistência, que eu acho que isso é importante de ser dito sempre, porque às vezes as pessoas acham que o Brasil não é um país que tem um histórico de luta e a gente precisa olhar para isso, eu acho que nos últimos anos a gente conseguiu ampliar o alcance desse debate. do teu pai, né, que ele estava vivo nessa época que eu estou dizendo, né? Sim, exatamente, então acho que agora o racismo, eu acho que a gente está falando mais no debate público, acho que isso que aumentou, né, isso sempre existiu, quando eu falo para as novas gerações, eu falo, ninguém está inventando a roda, eu faço parte também de um processo coletivo, eu vim de um movimento de base, eu tive acesso à educação graças a políticas públicas, eu sou a primeira da minha família a ir para a universidade, e isso quebra ciclos, quando a gente tem políticas públicas na área da educação, da saúde, eu faço parte disso, mas acho que a nossa geração conseguiu se comunicar, até porque hoje a gente tem rede social, e a gente conseguiu talvez ampliar essa discussão, acho que esse é um grande, um feito dessa geração, né, que vem bebendo, obviamente, nas fontes dessas, desses, dos mais velhos, que abriram esses caminhos para a gente poder falar sobre isso, e a pessoa parar para pensar, porque o que acontece com muita gente é que a gente nem para para pensar, né, e mesmo na minha família, por exemplo, que eu tenho pessoas negras de pele escura, e que não falavam sobre racismo, porque eram do interior de São Paulo, e era uma cidade muito racista, e que preferia não tocar no assunto, porque era muito doloroso, ou não tinham nem sequer uma discussão sobre isso dentro de casa, por mais que fosse uma família toda negra, isso não era um debate, você tem que trabalhar, ganhar dinheiro, voltar para casa, se você for ofendido, você abaixa a cabeça e não responde, porque as nossas avós tinham medo que se respondessem, eles fossem presos, então mesmo que nessas famílias negras, muitas vezes esse debate não existiu por uma série de questões, por feridas, por falta de consciência, então eu acho que o Brasil, por conta de todo esse nosso histórico, né, o último país das Américas aboliu a escravidão, depois traz os imigrantes europeus para o Brasil para ocupar os postos de trabalho, porque não criam políticas públicas no pós-abolição, acaba a escravidão, não se faz nada no sentido de acesso à educação, moradia, população negra, depois cria essa ideia... Prende todo mundo, né? Prende todo mundo, lei da avadiagem, prende todo mundo, e depois cria essa ideia que o Brasil não é racista, então por que eles iam combater algo que não existia? Isso é muito danoso, o Brasil não é racista, racismo é só nos Estados Unidos, aqui todo mundo é mestiço, e essa foi a ideia que perdurou durante muito tempo e que prejudicou muito, que fez com que você, por exemplo, talvez não pensasse sobre isso, porque isso não era debatido na escola, não era debatido nas mídias, enfim, não era debatido de maneira geral.